Eva agora mostra, forma que eu estou a rimar elas me chamam mostra Eva não é mostra, Eva é beleza E até demais que não têm pipipi, fica atesa Quando eu entro a rimar todos têm a certeza Que eu faço num momento aqui no que é uma proeza Freestyle, rimas, entro só na mente Rimo a falar em português que eu sou fluente Muitas querem bifar mas não sabem parlapé Quando eu entro a rimar eu sou o R-A-P Numa só pessoa, só me Deus abençoa É por isso quando rima a Eva não perdoa E eu estou aqui com o Yuri referendo Ele fala-me de rap, com ele eu aprendo Estou a ver o Dino, o Dino Dino Cross E quando eu estiver no bike chama-me Lady Boss Quando eu rimo, da mãe ficam parvas Eva a rimar Boas caras, é terrivelmente bom É uma pata aí Como é que é? Está se banhinho ou o que é? Está se banhinho, está se banhinho Agora sim Põe só o bicho Dario Alessio, Baza Ele diz Eva Baza, freestyle estou na casa Quando eu entro a rimar dizem Mike está em brasa Aumenta só o beat para ouvirem mais alto Eu estou a correr tipo de cima do asfalto Eva reativa, ela é milenar Não respondo a damas que só querem me bifar Quando eu faço rap, muitos dizem não Tudo que é MC ao meu lado vira a não Eva, rap diva, ela é a radiga Quando estou a fazer rima todos dizem fatiga Porque ela mata, ela dá uma plata Ela está no microfone e ela só recata Agora eu entro e começo Rima no momento, viro rappers do avesso Isto é freestyle, isto é muito bom O beat foi embora, mas eu continuo o som Toma, Eva, Eva toma, toma Eu estou na Rádio Laco, no programa do René Eva a fazer no momento, não é bebê Quando ela rima dizem Eva para, já não dá Eu estou a rimar no momento, dizem que é má Eu sou a Lady Boss, sou rainha ginga Muitas querem bifar, mas só cheiram a catinga Estou a ver uma do outro lado, ela é cista Mas quando está à minha frente, ela desista Então entro na cabine, entro aqui no estúdio Eu estou a fazer rap, outras fazem interlúdio Eu estou a ver o Dino, ele é meu padrinho Mas rimas no momento, meu irmão, eu adivino Saem da minha boca, vêm do meu crânio Rima no momento, é pesado, tipo urânio Eu estou a fazer para ficar na minha história Muitas querem me falar e só querem ter glória A minha pala, Eva bate pala Eu estou a rimar rimas no momento na sala Eu estou a rimar rimas no momento na rádio Eu estou a rimar rimas no momento na rádio Quando entro, estou assim, fraquinha, mas não é Eva rap, diva, a rainha do R.A.P. Agora está a vir inspiração só do leve Eu quando rimo, meto rappers à frente em greve Ah, eu estou aqui, aqui contigo, mano Agora, agora eu posso começar Foi o beat do início, já posso começar, já quei sim Agora o próximo, olha essa merda daqui, irmãos É uma vitória, será isso? Ah, agora sim, muito obrigado, é? Já quei sim, já quei sim Liga o mic, ok? Baza, ah, ah Eva, baza, ah, ah A terceira opinião é preciso do mundo, na minha opinião Dizem que rimar nesse beat no momento é impossível Vou provar como é que é fazer com o rap invencível Eva rap, diva, vai dar no que ele... O que é que se passa? Comigo não se passa Rimo no momento, o meu rap não é desgraça Quando eu estou no mic, isto aqui é no teu rádio Eva, a fa... Já, Eva rap, diva, estás aí no canto Eva rap, diva, ele diz, estás no canto Eu estou no rap, meu irmão, não estou no canto Mas se fizeres, eu faço do meu rap santo Entro a rimar e sabes como é que eu levanto Todo o astral quando estou no instrumental A fazer o freestyle até o Lisboa Portugal Mas eu não sou Tuga, eu não sou Sanzuga Eu sou aquela tipo praga que te ruga Eu estou em Angola, onde eu domino Quando estou no mic, meu irmão, eu sou chassino Dá-me mais palavras, dá-me inspiração Que eu vou te mostrar como é que se faz rap underground E ela está a fazer bem Ela a falar, diz aquilo que não convém Dizem que eu sou revu, só rino por kombu Mas eu estou a matar todos os rappers da tua cru Má nigga, má nigga Estou no microfone, dizem que é a radiga Ah, isto aqui é só no momento, mamãe Estou a fazer rimas, nigga, nigga, nigga run Porque quando eu pego o rimo, pelo peguizimo Quando eu pego no microfone, rappers eu ensino Inclino, não, isto não é inclinação Isto é puro rap no momento de improvisação Agora eu estou no beat do Dre, é o Steel E eu estou a mostrar como é que se faz rap for real Ah, ah, má nigga, então Agora estou, agora dou mais Rimo no momento, rebento instrumentais Esse beat é do Dre, sim, eu já sei Que eu cheguei ao topo sem ter ao lado um rei Ratinha e cada linha que ela cospe, ela dá Quando ela entra a rimar, é tipo Yamanjá Deusa do mar, Deusa da terra Se quiserem um beat comigo, eu vou começar a guerra Mas not, 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 not Minha inspiração no mic é Miss Elliot Ou é Larry Hill, ou é da Bra Estou a rimar no momento e ela é muito má Oh boa, ela quando rima não perdoa Estou no microfone a bater porque Deus abençoa Yeah, eu sou muito, muito crente Mas esquece o meu dojo quando alguém bate de frente, nigga Rap diva, ela é everdor Está no microfone a fazer rap, montar de cor Mas eu não gosto de porno, rapper jogo contorno Estou a fazer um momento e não deixo um abono O meu título é meu, quem quiser não tira Quem disse que é melhor do que eu disse uma mentira Quem disse que eu não sou rainha disse uma mentira Não se metam comigo, não vejam a minha ira, nigga Porque eu estou frustrada, isto é frustração Rimo no momento, rimas em compilação Dizem que eu não sou bom, isso é uma contradição Eu sou aquela que defende o povo da nação Yeah, digo a verdade, rapper janequino Digo a verdade, até falo do Danilo Digo da verdade, até posso falar da zap E depois vou chegar e vou dizer whatsapp, nigga Quem quiser pode vir e eu não paro Rimo quando rimo no momento, eu só disparo Isto aqui é preto, o meu irmão não é claro Com rappers no Angola eu não me comparo, nigga Porque eu não compro no microfone É inédito, comecei a rimar e nem sequer tinha crédito No telefone, yeah, era muito pobre Cheguei ao topo, agora eu sou muito nobre Muita gente cobre, depois descobre Que para vir ter comigo tem que vir com cobre Ou ouro, só que no momento é meu tesouro Tenho tudo o que quero ir para ter Eu não imploro, não choro, não Eu sou arrogante, porque quando rimo no momento sou importante De todos estou distante, há aqui muita distância Porque aquilo que eu falo tem muita relevância E eles não percebem como pode Como é que ela está a fazer assim? Então sacode, sacode a cabeça Abana o teu véu Eu estou a pôr rappers de Angola com o cu ao leu Ninguém se atreva a me meter com a Eva Porque eu vou dizer ah, 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 whatever Vou falar palavras, vou falar as neiras E vou meter em últimas que pensam que são primeiras Eva, rap diva, isso é terremoto O primeiro que vier à frente eu vou pôr-me morto Eu sou assassina, uma nigga faz fascina Eva é aquela MC que rapers ensina Vou repetir isto até perceberem bem Eu estou na terra, mas a rima está no além Eu estou na terra, mas eles estão a ouvir no bem Debaixo da terra, manda a proposta à sua mãe Está morta, está morto, isto não é suposto Quando rimo a rimar dizem que é pôr no rosto Que eu tenho talento, não, dizem que é beleza Isso é que me põe no top, é essa a proeza Só que isso é mentira, não é verdade Gostava de ver uma ré para rimar com a minha idade Como eu estou a rimar, ninguém tem o feito Rimo no momento, com rimo é sempre perfeito Conceito, é aquilo que eu sou conceituada Rimo para vocês e para todos, muito obrigada Estou do outro lado, aí na escuta Isto é muito rap, isto aqui é a minha luta Dizem que sou bruta, dizem que sou homem É por isso que os rappers querem mais, mas não me dormem Estou sempre a pôr barra, estou sempre a dizer não Estou sempre a ser guarra, na 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 revolução Rap, diva, como é que é na laque Dizem que a rimar é que eu estou a dar o embate Dizem que a rimar é que eu estou a fazer um ataque Vou roubar os cachês todos, vou fazer um saco, niga Mais um bicicleta